Tentativa de jogada agora com o número 10 ali, o Alisson, cruzamento da boquinha da garrafa, afasta o perigo, a bola foi direto para esse canteio. Não teve outra situação, né, a não ser o chute direto, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vai para a bola ali, com a Alisson, mandou direto, defendeu o Alisson. Defesa da equipe do... Contra-ataque da equipe do Calcaia, recuperação do Crato ali, Calcaia persiste na entrada da grande área, passou por todo mundo, vai pintar o primeiro! Do Calcaia! Neto quer que chega, vem dominando, com o número 7, olha o Neto, Neto domina, cruzamento de cabeça, para fora! Bola! Neto vem dominando aqui na esquerda, vai tentar o cruzamento, toque rasteiro, sobrou, lá no chute perigoso, o Alisson pensa a defesa! O Alisson tinha com... Não adiantou de nada, foi muito mal feita ali, a bola saiu de novo ali para o número 9, Alisson, Neto! Para fora! Passou com o perigo! Lá vem a equipe do Calcaia! Lançamento! O Neto está livre ali do outro lado, lá vem o cruzamento, afastou o perigo ali, faz a defesa, goleiro, pezão! Muito obrigado pelo... O quente, o jogo pegando fogo! Lá vem cruzamento, vem bola para a área, de cabeça de... Primeira defesaça do... Minutos contra, ataque do Crato! Vai tentar o toque, toque rasteiro, lançamento, partiu, bateu para o gol, o Alisson! Lá vem de novo a equipe do Crato novamente, tem outra oportunidade, sai jogando para ali, vem dominando ali, o Riquelme, falta a marcada, o árbitro... Eu acho que marcou o pênalti... Deu pênalti... Partiu, bateu, é gol! Gol do Crato! Obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, meu caro, amigo, entrenado aqui na velha conosco. Olha a tentativa que é isso, olha o capitano! Gol! Gol do Calcão! E para o Capoeira, deu certo, cruzamento da medida certa! Acabou fazendo o domínio muito mal feito, lá vem de novo o Crato, lançamento perigoso, que ele chega, ninguém... Daniel fez domínio, Daniel fez domínio, Daniel fez domínio, agora com sete minutos, toca a bola na entrada grande área, deu certo! Lançamento para o Capoeira, cruzamento perigoso, dá para o gol de cabeça, afastou com o pé! Gol! Gol do Crato! Pressão ali, a equipe do Crato, jogava muita bola na área... E lá vem o Calcão, lançamento perigoso, olha a tentativa quase, que perto é o gol! O técnico vai à loucura ali... Gol do Crato, jogador da equipe do Calcão, vamos lá! Vai para a cobrança, atenção, arriscou, bateu a bola de Zio em cima da equipe! Zio em cima do goleiro! O juiz sabe que a pressão está subindo, tanto para o Crato, como para o Calcão, né? Descanteu para a equipe do Calcão, ela vem cruzamento de cabeça! Gol do Calcão! Mas lá vem o Crato, o Jadson fez o levantamento, cabeçada, espalha do goleiro no repórter de novo, afastou o perigo! Vem dominando com o número 10 ali, o Douglas, o Douglas, lançamento perigoso, sai jogador, o toque perigoso, a bola passa por todo mundo, vai para fora! O ato deu escanteio! Vem dominando, encarar a marcação na direita, vai tentar o toque perigoso, na cara do gol, defendeu! Jadson para a bola, tentativa de cruzamento, deu certo! Olha o toque perigoso, na cara do gol, dentro da grande área, a bola foi para fora! Anderson, lá vem o cruzamento, vem a bola para a área, encarar a marcação, olha o chute perigoso, encarar a marcação de novo! Olha a pancada de cabeça, fez a defesa! A equipe do Calcão cai, lá vem de novo o levantamento, afastou! Vai para a cobrança! Lá vem, olha o chute, fez a defesa do goleiro, o goleiro Austin! Como costumava o Buqueque, ele que acabou de entrar já está querendo botar fogo no jogo! Lá vem ali o Jadson, contra o ataque da equipe de casa, lá vem o lançamento, tem que dar uma cação de cabeça, afastou o perigo! Gol! Gol! Olha ali o Neto, Neto, cruzamento pela direita, vai tentar o cruzamento, olha o cruzamento, olha o toque rasteiro! Olha a bola desviada em cima do goleiro, quase! Equipe está virada, equipe do Grado! E a... Portanto está aí virada a equipe do Ferroviário, lá vem a equipe do Grado, lançamento perigoso, foi por cima! Passou! Vem cruzamento, ali para o Neto e Caron faz o toque! Antecipação da jogada no chute, para fora! Vale, 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 vale!